Estive preso e livre estou Minha fiança alguém já pagou Eu não conheço quem se entregou Por um alguém que é malfeitor Todo meu corpo ele limpou Das minhas feridas ele cuidou Selou minha dívida, me libertou Pra longe das nervas também me levou Tão grande esse amor Não me conhece Por mim se entregou Tão grande esse amor Não me conhece Por mim se entregou Quem tem esse amor Nega a si mesmo e suporta a dor Não vi este homem, mas sei onde vou Vejo os meus erros, sigo em amor O novo eu vivo com muito ardor Seus tantos feitos ao mundo marcou Volto aos pés de quem me criou Eu não mereço Eu não mereço, mas ele me amou Em meus delitos não me deixou Pra longe das trevas também me levou Quão grande esse amor Não me conhece Não me conhece Por mim se entregou Com grande esse amor Não me conhece Por mim se entregou Ninguém esse amor Nega a si mesmo e suporta a dor 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 Amém.